Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Uau! Olha só que legal, pessoal! Um montão de dinossauros super fofinhos aqui na lama! Nossa, são dinossauros bem bonitos e bem coloridos, hein? Nossa, tem um dinossauro zangadão aqui, pessoal! Eu acho que ele não gosta de lama, não, hein? E aí, pessoal! Então vamos lá? Vamos lavar esses dinossauros super fofinhos que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Ah, claro que sim, né? Então para lá! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Nossa, olha como ele é super fofinho, pessoal! Ah, bem bonito, né? Ah, lembrei! E olha só o que ele faz, pessoal! Olha, ele abre e fecha a boca! Ah, que legal, hein? Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Que engraçadinho esse Estegossauro, hein? Ah, bem bonitinho também, né? Ah, não cai de cabeça não, hein, bichinho? Agora é só virar a carinha dele para olhar para vocês! Esse dinossauro aqui é o Dilophossauro! Dilophossauro! Nossa, que Dilophossauro grandão, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Uau, olha que dinossauro lindão pessoal Esse aqui é o Brachiosauro Nossa, esse é super fofinho hein Música Nossa, olha só que bonitinho pessoal Esse aqui é um bebê T-Rex Ah, bem da hora né Olha a carinha dele Ah, muito legal hein Música Esse dinossauro amarelão aqui é o Xunossauro Nossa, que Xunossauro da hora hein Nossa, esse Dino é top demais hein Pessoal, esse aqui é o Deinônico Ele parece um pássaro não é mesmo Opa, esse aqui é o Dinossauro Opa, esse aqui é o Dinossauro Não é um edafossauro não, pessoal! Esse aqui é o edafossauro! Ele é um sinapsídeo que viveu na mesma época dos dinossauros! Nossa, olha que bonito esse dinossauro, pessoal! Esse aqui é o Agostinha! Ele é laranja e azul! Agostinha! Nossa, esse dinossauro aqui também é muito lindão pessoal, é o Edmontonha, bem bonito E aqui está o Zangadão E esse dinossauro super zangado aqui é o Brontossauro pessoal, ele só fica assim, é porque ele não gosta de lama Não precisa ficar assim também né Brontossauro, eu já te lavei, te deixei limpinho Nossa, olha que dinossauro lindão pessoal Vermelhão, esse aqui é o Tiranossauro Rex, bem da hora né Nossa, gostei muito desse Tiranossauro Rex hein Ah, podem dizer, vocês também gostaram desse dinossauro, não gostaram? Ah, também, bem bonito né Ah, pois então é isso pessoal, e eu vou ficando por aqui com meus dinossauros super fofinhos, super legais, bem coloridinhos né Então, até o nosso próximo vídeo hein Tchau, tchau pessoal